Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom passando para atualizar informações do internacional neste feriado, sexta-feira santa, mas com informações do internacional por aqui. Então ó, vai deixando teu like no vídeo, te inscreve aqui no canal, tamo quase chegando a 34 mil inscritos, então me ajuda aí. Tu que não é inscrito tá chegando aqui, veio do Twitter, veio do Instagram, já te inscreve aqui no canal também pra me ajudar, tá? Então compartilha também e também tem a opção de você ser membro se você quer ajudar o canal, tá aqui embaixo também essa alternativa. Gente, o Portal UOL, através do colega Marcel Rizzo, acabou trazendo informações importantes e preocupantes sobre a Copa Libertadores da América de 2020. Lembrando, ela foi interrompida na fase de grupos, aliás o Grenal foi o último jogo da Libertadores, né? E a Comebol está muito preocupada. Por quê? Porque ela pode não acabar em 2020. E digo mais, né? Os clubes já sabem disso, né? Tanto é que a Comebol acabou antecipando metade ou 60% da verba que os clubes já tinham direito, né? Da fase de grupos da Libertadores. E o que acontece? A Libertadores vai ser a última competição a voltar. Por quê? Porque ela envolve muitas viagens. Envolve aeroportos, envolve hotéis, envolve um staff muito grande da equipe que vai viajar. Então há uma preocupação quanto ao risco do contágio do coronavírus. Então a Libertadores vai esperar a volta do Campeonato Estadual, né? Que ainda tem viagens, mas não tem aeroporto, por exemplo, né? Claro, pode ter um voo fretado que outro, mas a ideia é ônibus, né? Pra jogar no interior, ou os clubes do interior virem pra cá. O Campeonato Brasileiro já dificulta também, né? Porque tem aeroporto, tem viagens. São nove estados jogando o Campeonato Brasileiro da Série A. Então dificulta bastante, mas os clubes chegaram a uma definição. Falei pra vocês num outro vídeo de que o campeonato será disputado com 38 rodadas. Pontos corridos muito por conta da grana, da TV, né? Tu ter 38 jogos transmitidos é uma coisa. Agora, tu tem uma Copa do Brasil que tu tem 8, 10 jogos, 12 jogos, é outra coisa. Tem que chegar lá pra ter essa verba, né? O Brasileirão é uma verba mais garantida. Os clubes querem jogar 38 jogos de pontos corridos. Agora, quando vai voltar, difícil dizer, né? A CBF marcou a volta do Campeonato Brasileiro pro dia 1º de julho, mas nada leva a crer que isso vai acontecer, pelo menos por enquanto. Então a Libertadores só vai voltar quando tiver tudo tranquilo, quando as fronteiras dos países que hoje estão fechadas abrirem, e algumas acham que nem vão abrir em 2020, o que inviabilizaria a Libertadores deste ano. Então, hoje a situação é bem preocupante quanto à volta da Libertadores da América. O Inter tem ainda 4 jogos pra fazer na fase de grupos. Outro assunto que vocês muito me perguntam, tanto no Instagram, como no Twitter, como aqui nos comentários também. E o Peglo, Colar, quando volta, o que está acontecendo? Inclusive surgiu uma informação, não vi onde saiu, mas vi que alguns de vocês repercutiram bastante, de que o Peglo estaria sendo vendido, antes mesmo de entrar em campo pelo Inter, porque o Inter precisava da grana, e o Peglo é uma joia, né? Foi campeão mundial sub-17. Mas, gente, não tem nada. O Peglo não vai ser vendido agora, o Peglo vai ser utilizado pelo time profissional. Só não estava jogando antes, porque teve uma fratura, né? Uma fratura por estresse na coluna, uma lesão bem estranha, bem diferente, né? Mas ele já está bem, já está treinando em casa, postou até alguns stories, já fazendo treino físico, mantendo a forma, e a ideia do Inter é que ele retorne ao grupo profissional a partir do momento que as atividades no Inter forem liberadas. Então, ele já está à disposição do Eduardo Cudê, se tivesse um jogo amanhã, ele já estaria disponível pra jogar. Essa informação sobre o João Peglo, que não vai ser vendido, pelo menos, não agora, tá? Então, pode acalmar o coraçãozinho aí de vocês. Outros dois pontos que eu queria tratar com vocês, rapidinhas, tá? A primeira é sobre o Cazares, né? Que eu trouxe informação pra vocês. Rodrigo Caetano falou sobre o assunto, o empresário do jogador também. Esqueçam, não tem chance nenhuma do Cazares jogar no Inter. Primeiro, porque ele é caro, né? Ele está sendo Atlético Mineiro, mas o custo do Cazares é muito alto. É um custo alto, ele cobra muito caro o salário e o Atlético queria ver parte do valor também. Tanto é que ele está fora dos planos, está procurando o clube pra jogar. O Inter já quis em 2019, então ele vai ser oferecido ao Inter de novo, mas não tem chance do Cazares jogar no Inter. Outro assunto, o Arangues, né? Lembra que o Inter queria o Arangues, fez aquela coisa toda, aquela proposta de pré-contrato, foi pra Alemanha, não conseguiu trazer. O fato do Inter tentar o Arangues inviabilizou uma outra contratação que o Inter estava avançando bem. Estou falando do Léo Senna, volante do Goiás, um dos principais roubadores de bola do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Inter estava tentando esse jogador e não conseguiu, ou melhor, deixou um pouquinho de lado porque jogou todas as fichas no Chárez Arangues, que acabou não vindo, né? Isso significa que o Inter pode retomar uma conversa pelo Léo Senna? Talvez. Então é bom a gente ficar de olho aí nos próximos dias. Beleza? Então, ó, deixa o teu comentário aqui sobre a Libertadores, sobre o Pégua, sobre essa chance de reforços. O teu like é muito importante, não esquece, compartilha o vídeo pra que cheguem mais pessoas. Valeu? Aquele abraço pra vocês. Tchau! 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 Tchau!